Ministério Público de Mato Grosso faz palestra sobre direitos da pessoa com deficiência. Em palestra realizada nesta quarta-feira, dia 21, durante a primeira semana estadual da pessoa com deficiência em Vila Bela da Santíssima Trindade, a 521 quilômetros de Cuiabá, o promotor de justiça Samuel Teles Costa falou sobre os direitos da pessoa com deficiência e destacou a importância do evento para a conscientização da sociedade a respeito da inclusão. A promoção dos direitos das pessoas com deficiência exige engajamento coletivo e especial atenção do poder público. Iniciativas dessa natureza são de suma importância para conscientizar a população sobre a necessidade de construção de uma sociedade inclusiva, afirmou. O evento é promovido pelo Governo do Estado por meio da Superintendência de Promoção e Articulação de Políticas Públicas para a PCD, em parceria com a Prefeitura de Vila Bela. Essa é a primeira vez que o Estado descentraliza a iniciativa para uma cidade do interior. A semana ocorre de 21 a 23 de setembro, com ações como realização de consultas médicas, emissão de documentos, palestras, lançamento da campanha de fraldas geriátricas, bazar, esporte adaptado, mergulho adaptado, canoagem, apresentações musicais, sorteios de prêmios, além da entrega de cestas básicas, kits de higiene e cobertores. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.